Se pra você Deus não tem importância nenhuma, eu peço que você se retire desse vídeo já. Esse vídeo é pra você que é religioso, pra você que é crente, pra você que teme a Deus sobre todas as coisas, pra você que não sabe viver longe de Cristo. Então se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que crê em Deus, eu peço a você que fique nesse vídeo até o final, porque esse vídeo é de extrema importância pra você que pretende emigrar aqui pra Europa ou pra você que já tá aqui na Europa. Então, eu sinto muito em dizer que talvez esse vídeo vai te deixar um pouco desanimado, mas eu tenho a responsabilidade de trazer aqui a vocês a verdade. Durante muitos anos da minha vida, eu fui evangélico, eu pertenci à Assembleia de Deus, eu sou uma pessoa muito crente, eu sou uma pessoa que crê em Deus em tudo, eu sou uma pessoa que eu acrescento Deus em tudo que eu faço na minha vida, quando eu quero abrir algum negócio, quando eu vou atrás de algum emprego, quando eu acordo pela manhã, antes de dormir à noite. Então, eu sempre falo com Deus, Deus é meu amigo fiel, Deus anda comigo aqui, Deus tá comigo em tudo, mas eu confesso pra vocês que a minha fé tá muito abalada, muito abalada, muito. O Brasil foi considerado como um dos países com o maior número de pessoas religiosas, evangélicas. E o meu alerta pra você é que, você que pretende mudar aqui pra Europa, você tenha muito cuidado, porque talvez isso vai ser uma grande decepção pra você. Eu sinto muito em dizer isso, eu não tô querendo te desanimar, não tô querendo botar teus planos aí de migrar pra baixo, mas eu quero que você preste atenção nesse vídeo, porque eu vou esclarecer aqui coisas que eu tô querendo aí há quatro anos e meio falar pra vocês, mas que infelizmente eu não tive coragem, eu tive medo, mas eu tenho que ser forte, porque se é pra falar de Deus, a gente tem que estar aqui presente pra isso. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa muito grande, você já sabe, eu fui trabalhar aí nos campos de laranja, nos campos de arroz, eu peguei trabalho muito duro, migrar não é fácil, a gente passa por isso, mas o que me deixou mais triste, não só foi o trabalho, nem toda essa mudança, porque eu vim sonhando com uma coisa e fui totalmente outra, depois elas foram se adaptando, hoje ela tá chegando no seu lugar, mas a gente ainda continua passando pelas provas, lutando todos os dias, com muita força e não tá fácil, tá? Não tá fácil. Se você é aquele evangélico que todo domingo tá ali dentro da igreja, pela manhã eu gosto de ir pra uma escola dominical, um culto de oração, uma vigília, durante a semana tem ali os cultos pra você poder participar, infelizmente isso aqui não temos. Igrejas evangélicas aqui são bem difíceis de a gente encontrar, às vezes são longe, são raro de se ver, existem muitas igrejas católicas por aqui, mas igreja evangélica realmente tá bem difícil de se encontrar por aqui. Eu já tentei gravar esse vídeo inúmeras vezes e nunca consegui, porque é de inúmeras responsabilidades vir aqui, dar a cara e falar o que eu vou falar agora. Quando a gente fala de futebol, de religião, de relacionamento, a gente sempre vai atingir alguém. Eu acho que existe tantos lugares pra gente cagar a f***, como eles falam. Existem tantos palavrões pra se falar, mas o porquê, que até hoje eu não entendi, que aqui os palavrões, os xingamentos, são em cima dos nomes santos. O porquê. Aqui estamos na igreja. Me cago em Deus! Vem, Rebo, eu me cago em Deus, como tu sabes, vem. Vamos, vamos, já. Me cago em Deus! De la p*** virgem! Me cago em tu p*** madre. Hija de p***, vete daqui. Aqui não tem nada. Me cago em todo o morto, vete daqui. Tu que eres? Tu que eres p***, vete daqui. Isso que eu falo que, pra você que é religioso, pra você que é muito evangélico, pra você que é uma pessoa muito temente a Deus, esse lugar vai te decepcionar de uma maneira gigantesca. Por não ter igrejas evangélicas o suficiente, próximos ali, é bem difícil a gente ir pra igreja, que é uma coisa que é muito bom pra vida da gente. A gente ter o nosso domingo pra ir em família ali na igreja, orar e exaltar o nome do Senhor. Aqui a gente não tem isso. Até tem, mas a dificuldade é muito grande de chegar e de encontrar. O que eu quero falar pra você é que, se é seu sonho em migrar a um outro país, se é seu sonho em vir morar na Espanha, venha. Mas escreva aí, em um papel. Escreva o que eu tô dizendo. Que a sua fé será testada ao limite. Será testada a um nível nunca testado antes. Com os empregos, com as pessoas, com as situações. Eu já percebi uma coisa. Que aqui, a gente tem que sofrer. A gente tem que passar pelas provações, independente de quanto dinheiro a gente traga. Independente se tu tem documento ou não. Independente se tu se acha muito esperto. Ou muito burro. Não sei. A tua fé vai ser testada. Tu vai ter que passar por situações. E serão testes muito duros. Testes muito difíceis. Vocês vão passar por coisas que vocês nunca imaginaram passar na vida. Vocês vão enfrentar pessoas que vocês nunca imaginaram enfrentar. Eu já fiz algum vídeo parecido sobre esse tema. De passar por situações. Até recebi uma ou duas mensagens. Mas eu cheguei aqui, dei sorte e tal. Falei, calma, tranquilo. Você acabou de chegar. Aqui, a gente tem que passar pela prova. Não, mas pra mim, eu cheguei e consegui emprego logo e tal. Dias depois, desempregado. O dinheiro acabou. Morando em uma casa. Paga pelo governo. No abrigo da Tua Giroufla. Já falei sobre pessoas aqui que, da nossa nacionalidade. Infelizmente, são os piores. Já recebi mensagem. De pessoas dizendo. Ah, mas eu tive muita sorte com um brasileiro. Dias depois, me chama no telefone. E diz. É. Aconteceu isso, isso e isso. Com um brasileiro que queria complicar a vida da gente aqui. Eu quero que você entenda que você é importante pra Deus. Talvez você que esteja aqui, esteja passando por algumas situações muito difíceis. E daí você pergunta assim. O porquê que eu tô passando isso? Cadê Deus nessas horas? Essa resposta, gente. Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Mas alguém tem. Deus, ele busca as pessoas de uma maneira individual. Assim como ele fez com Moisés, com Davi, com Jó. Todos esses casos foram individual. Foram por pessoas, por pessoas. O teu momento vai chegar. A tua hora vai chegar. Só basta acreditar. Não deixar que nada abale a tua fé. Segue em frente. Existe um texto na Bíblia que fala que havia um homem entre os fariseus. Havia um cego. Havia um paralítico. E Deus atendeu o pedido de todos. Todos. A coisa que eu quero que você entenda é que você é importante pra Deus. Talvez você não seja importante pra pessoas que você não cumpra o protocolo da importância que é uma casa, um carro, um bom emprego, roupas e outras coisas mais. Pra Deus, a única coisa que importa é que você exista. Vivemos em um ambiente onde pessoas se sentem previslegiadas por ter seguidores, muitas curtidas, muitas visualizações. Vocês veem a quantidade de seguidores que eu tenho pra o tempo que existe esse canal. Eu não tenho tanto de seguidores e não tô nem aí pra nada. Eu quero aqui que vocês entendam que nesse canal a gente traz a verdade. A gente mostra a experiência de vida. Muita gente tem medo de dar a cara e falar isso que eu tô falando aqui pra vocês. As pessoas simplesmente querem mostrar beleza, coisas bonitas, meu iPhone, meu carro, minha vida, meu emprego, meu salário. Mas elas não têm coragem de vir aqui falar da coisa que realmente importa que é Deus. Você que é uma pessoa muito crente. Eu peço pra você que antes de vir, antes de imigrar aqui pra Europa, você faça uma pesquisa, assista alguns filmes espanhóis e escute com atenção a maneira com que eles falam nos vídeos. Preste atenção nos palavrões. Talvez pra vocês isso vai ser muito decepcionante. Então eu quero criar um alerta antes de você vir pra cá, pra que você venha já sabendo da situação que você pode passar por aqui. Mas se é o teu sonho vir pra cá, então lute. Lute por aquilo que você acredita. Dobre os teus joelhos. Ore. Fale com Deus. Não são todos os espanhóis que são assim. Então eu quero abrir o parênteses aqui e quero dizer que não são todos. Muitos creem em Deus, muitos não xingam, muitos condenam essa prática de xingamento com nomes santos. Mas aqui existe um número de ateus muito grande. E infelizmente a gente vive no meio dessa sociedade. O que acaba nos afastando pouco a pouco de Cristo. Aqui a gente está de passagem. A gente tem que se apegar muito a Deus. Porque aqui a gente só está uma passagem. É uma passagem longa. Mas a gente em momento nenhum pode se afastar dentro. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até o finalzinho desse vídeo. Que o Senhor, Ele honre a tua vida. Que Ele te proteja de todo esse mal. Não dê atenção pra essas coisas. Siga com força e com fé que a vitória vai chegar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.